O Parque Municipal Maurício de Oliveira recebeu neste domingo a programação de encerramento da Semana de Proteção às Florestas. O evento foi realizado em parceria com a UERN e contou com várias atividades educativas e de recriação. Aqui a ordem é deixar a imaginação fluir. Com música, contação de história e dança, as crianças ficaram encantadas com a atividade recreativa no Parque Municipal. Por que você veio para cá? Porque a minha irmã veio tocar, ela toca violão no Projeto Esperança. E aí, está gostando daqui? Sim. Está gostando mais de quê? É um super tomate? Dá dança. O que está achando aqui da brincadeira? Estou achando muito legal. Está achando difícil dançar? Não. Está aprendendo direitinho? Sim. E várias outras atividades foram realizadas neste domingo na programação de encerramento da Semana de Proteção às Florestas, no Parque Municipal Maurício de Oliveira. O encerramento da Semana de Proteção às Florestas, realizado pela Prefeitura de Mossoró em parceria com o UERN, é o primeiro evento realizado no Parque Municipal Maurício de Oliveira após a reabertura no período de pandemia. De acordo com a Prefeitura, todos os protocolos estão sendo seguidos. Inclusive, aqui só tem 50% da capacidade total do equipamento. Nós seguimos um plano de abertura do parque. Hoje, nós estamos atendendo ainda com 50% da capacidade do parque. Mas é isso mesmo. Esse evento também simboliza essa reabertura, trazer um público maior e também um público bastante diverso. Então, nós pensamos em uma programação que atendesse a diversas faixas etárias, a diversos públicos-alvo. A parceria com a UERN resultou na oferta de atividades variadas para os frequentadores do parque. Um momento de aproximar as ações da universidade, da população. Trazemos os serviços que são oferecidos pela nossa universidade para que a comunidade moçoroense possa recebê-los, possa participar, consequentemente, tornar cada vez mais o Parque Municipal uma estrutura viva, uma estrutura onde inúmeras ações acontecem. O Moçoró precisa aproveitar mais esse espaço verde no centro da cidade e a UERN junto à Prefeitura, não tenham dúvidas, que juntos somarão esforço para que a gente possa ofertar mais serviços e qualidade de vida à população. Esse aqui é o BioAção, desenvolvido através de um projeto de extensão do curso de ciências biológicas da UERN. Sob olhares atentos de crianças e adultos, as professoras exibiram espécies que habitam o parque municipal, mostrando a importância da biodiversidade e conhecimento das características de cada uma delas. A gente trouxe justamente aquelas espécies que têm melhor papel ecológico, que demonstram a importância que eles podem ter no parque e mostrar para a população a importância da manutenção das áreas verdes. Já tinha visto ou é a primeira vez que está vendo? A primeira vez, eu só vi o sonho. Não tinha visto cobra nem viva e nem assim? Não. E está achando interessante? Estou. Marcos Antônio veio ao parque pela primeira vez durante a ação e disse que ficou feliz em saber que Mossoró conta com espaço desse tipo. Assim, é a primeira vez que eu vim, eu sempre vou frequentar. É bom para as crianças, para a gente se divertir. É bom para as crianças, para as crianças, para as crianças e para as crianças.